Como assim vai embora? Olha, não é desse jeito que você vai conseguir fazer com que eu mude. Que droga! Me entende um pouco, poxa. Eu sei que você é importante pra mim, mas às vezes eu não sei falar, não sei me expressar. Não sei, poxa. Mas eu sei que eu gosto de você. E que eu vou perder muito se você sair por aquela porta achando que eu não me importo. Eu me importo. Quando eu tinha 12 anos, eu tinha um sapo. Um sapo de estimação. Eu sei que tem gente que tem cachorro, gato, papagaio. Mas daí eu tinha um sapo. Eu passava noites a fio conversando com ele, olhando pras estrelas. Até que um dia eu fui andar de bicicleta. E levei ele preso numa caixinha de sapatos na frente da bicicleta. Mas eu passei por um buraco, a caixa caiu e eu esmaguei meu sapo. Perdi a coisa mais legal que eu tinha. E só naquele momento que eu tive a noção exata do que é perder algo de muito importante. E se você sair por aquela porta, eu vou estar perdendo a coisa mais importante da minha vida. E me desculpa se eu estou te contando a história do meu sapo. Mas é que eu acho que é isso. Eu sou um sapo. E não um príncipe encantado. E cortou. E cortou. E cortou. Obrigado.